A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, meu amor, como é bom ter você Tão ruim é lembrar Que eu vivo sem você Amém! Ah, meu amor, como é bom ter você Tão ruim é lembrar Que eu vivo sem você Deixe a tristeza sozinha pra lá O mundo é mau, não ensina a amar Deixe a tristeza sozinha assim Esqueça tudo e volte pra mim Ah, 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 ah Nunca lhe esquecerei Nunca lhe esquecerei Nunca lhe esquecerei Nunca lhe esquecerei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL